No vídeo de hoje eu vou mostrar que você não precisa de câmeras profissionais para tirar aquela foto bem bonita para o seu feed no Instagram. Olha, esse vídeo aqui talvez seja o mais esperado por quem curte tirar umas fotos com o smartphone. Hoje eu vou te dar umas dicas de como usar o modo manual da câmera do seu celular e controlar direitinho alguns recursos para tirar ainda mais do seu smartphone. Se você pegar o jeito, os resultados podem ficar melhores do que no modo automático. Mas um adendo importante é que no iPhone só é possível usar o modo manual em apps de câmera externos, aqueles que você baixa na App Store. E para isso eu vou deixar alguns aqui na descrição para facilitar a vida de vocês. Para começo de conversa, vamos entender um pouco mais de como a câmera faz a foto. Na prática, a fotografia é quase uma pintura. A diferença entre uma e a outra é a forma de registrar. Uma usa tinta e a outra usa luz. E para controlar quanta luz ou tinta a gente vai usar na nossa obra de arte, a gente vai dar três dicas de funcionalidades que estão presentes em praticamente todo o celular com o modo manual. Que é a composição da foto, o ISO e o tempo de exposição. Então vem comigo que eu vou explicar cada um deles. Tirar a foto boa não é só apontar a câmera e apertar o botão, né? A primeira coisa importante é escolher bem como os elementos entram na foto. Não importa se é paisagem, se é seu gato, se é um prato de comida. E para isso, a boa é respeitar a regra dos terços. Você não sabe o que é a regra dos terços? Não sei. Então, se você reparar bem, tem sempre uma opção de colocar umas grades na sua imagem, tipo essa daqui. Coloca aí, Chachá, para a galera ver. Ah, isso, gente, é a regra dos terços. Que simplificando, diz que a sua foto vai ficar melhor se você colocar os elementos mais importantes onde as linhas se cruzam. Que são os chamados pontos de atenção. Sacou? Então, vou me posicionar aqui para vocês verem. Estou agora no ponto de atenção, não estou, Chachá? Já o ISO, galerinha, basicamente, é como a câmera sente a luz. Quanto maior for o ISO, menos luz ambiente a câmera precisa para registrar a imagem. Quanto menor for o ISO, mais luz vai ser necessária. Uma coisa que você já deve ter notado é que nas fotos noturnas aparecem muitos pontinhos na foto. E a gente fala que ela está muito granulada. Se você tem um celular intermediário, bacana, muito provavelmente isso ocorre porque a sua câmera está com o ISO muito alto. Sendo assim, a regra é a seguinte. Se você estiver em um lugar com muita luz, use o menor valor de ISO possível. Porque as suas fotos vão ficar mais nítidas e menos granuladas. Agora, se você estiver em um ambiente que seja mais escuro, vale a pena subir de leve o ISO para você aumentar a sensibilidade do sensor e deixar a imagem mais clara. Só que aí, meu amigo, ela vai ficar mais granulada conforme você for aumentando o ISO. O segredo aqui é o velho e bom equilíbrio. Daniel Sun. Esse celular que eu estou usando aqui é o Mi 8 Lite. E ele tem um ISO de até 3200. Vale a pena você dar uma olhada aí também e descobrir qual é o ISO máximo da sua máquina. Por último, tem o obturador. Ou como a gente pode chamar por aqui, tempo de exposição. Já que nos celulares, essa ação é feita via software. Não tem ali o obturador físico. E é ele quem vai determinar quanto tempo o sensor vai ficar exposto à luz. Nas câmeras físicas, toda vez que a gente clica com o botão de disparo, o obturador se abre e fecha para poder fazer a sua foto. Lembra que a fotografia nada mais é do que desenhar com a luz? Então, quanto mais rápido o obturador abrir e fechar, menos luz vai entrar e a foto vai ser feita mais rápido. Já em casos de fotos noturnas, aquelas com pouca luz, o que acontece é que o obturador vai ter que ficar mais tempo aberto para o sensor conseguir captar mais luz e registrar a foto. Então, se você quiser tirar uma foto de alguma coisa que está passando muito rápido, o tempo de exposição tem que ser ligeiro. O que vai dar aquela congelada no objeto. Já se você quiser fotografar com pouca luz, o obturador vai ter que ficar aberto por mais tempo, a foto vai ficar mais iluminada, mas isso é ótimo para as situações estáticas. E nessa hora, é importante você ter uma atenção redobrada, porque com um tempo de exposição maior, gente, qualquer tremida que você der na sua mão ou que o pessoal da foto mexer, já vai dar aquela borrada na imagem. O ideal, nesses casos, é você garantir aquele tripé bacana ou deixar o seu telefone escorado em algum lugar fixo. Bom, meus queridos, eu espero que essas dicas ajudem a melhorar bastante as fotos de vocês. Se vocês quiserem mostrar para a gente que vocês ficaram fera neném, faz assim, marca o arroba, dê um zoom lá nas suas fotos do Insta, porque eu vou lá conferir. E se por acaso vocês estiverem procurando um celular com uma câmera melhor, não esquece, dá um zoom no nosso app para encontrar a melhor opção pelo melhor preço. Gente, um beijo, até a próxima. Fui!